Bom dia, caro presidente, gostaria de saudar aqui a todos que ouvem pela Ação Bento FM, Espírito Santo FM, a Valmir da Agroval, a Céu Alípio Costa, da Granja Costa, a Lisane Vilela, da Flor de Lins Distribuidoras, o pessoal bom do Gama, os amigos lá de Armazém, pessoal bom de Açudo Novo, pessoal do Alto Santiago, Rua Nova, Santa Afonso, Rua da Caixa, Seu Luizinho, que nunca deixa de escutar as reuniões daqui, o pessoal da garagem, Seu Zé de Almeida, o pessoal do Queimada Grande, Sudré e Região. Então, hoje, começar parabenizando aí todos os professores pelo seu dia, que foi no sábado, dia 15 de outubro, dia do professor, do profissional de educação. E com isso, saudar aí as escolas Elpito Barbosa Maciel e a escola José do Patrocínio Mota, mais conhecido como centro de referência, pelo seu trabalho e seu desempenho. E reconhecido pela GRÉ, do nosso AGRESTE, a Regional de Educação, o IDEB, que foi satisfatório para as duas escolas, recebendo a notificação ontem lá na gerência em Gareões. Então, parabéns aí aos diretores, aos professores que nas escolas trabalham. Então, começar hoje falando um pouco dessa água que está dando trabalho. Hoje, nós temos água aí em abundância na rede de Belo Jardim, nas barragens que vem água para São Bento do Una. E isso não era para estar faltando água na rede aqui, nas casas do povo bom de São Bento do Una, nos bairros. Porque hoje tem água. Quando tinha o racionamento, é porque estava na seca, era um problema, era uma agonia, para trazer água para a população de São Bento do Una. Hoje, já tem em abundância a água nas barragens, como de Ipujuca e várias outras lá de Belo Jardim, a de Pauferro. E é a mesma dificuldade. Há bairros que recebem água 15 dias, e há bairros que recebem água de dois meses, 90 dias. Então, realmente, falta aí o comprometimento do Estado de Pernambuco com isso, o aumento dessas pessoas para dar um funcionamento ideal à distribuição de água. Então, vamos lá, está aí cobrando sim, e solicitando o mais rápido possível que resolva isso. Porque é inadmissível, porque hoje tem a água. Porque hoje tem aí água em abundância na adutora de Belo Jardim. Então, vamos cobrar aí sim. Na zona rural, graças a Deus, choveu, e as barragens, os barreiros da população, das regiões, está aí cheio e ajudando o pessoal da zona rural. A gente tem lá na comunidade do Sudré, uma barragem, pequena barragem, que tem água em abundância, e o povo está utilizando ela para gasto de casa. Temos barragens limpas, pelo empresário José Almeida, nosso amigo, e Débora Almeida. A barragem do Armazém, que está cheia. A barragem do Açú de Novo, que não pegou muita água, mas estava limpa para receber a água da chuva. A barragem do Vasco, que graças a Deus, depois que foi limpa, até o momento não secou, ajudando aquela comunidade, do pessoal que mora ali, perto do Vasco. Então, graças a Deus, está aí, e ajudando o povo que cria a sua vaca, o povo que cria seu porco, o povo que cria sua galinha, graças a Papai do Céu, que encheu as barragens aí, ao redor de São Bento, que foram limpas, por esse time aqui, da oposição. Então, parabéns, e muito obrigado aí, a Seu José de Almeida, por ter feito tudo isso, para a população de São Bento do UNA, mesmo sentar na prefeitura, sentar no poder da prefeitura, que era obrigação do poder executivo estar fazendo isso, e muitas vezes não fez, e fomos solicitados aqui para fazer, e ajudar ao homem do campo, e fizemos. E graças a isso, a esse trabalho, sim, dessa oposição, a esse trabalho, desses vereadores, e desse vereador que vos fala, tivemos aí, uma grande votação, o povo reconheceu aí, o trabalho, de Seu José de Almeida, mais Débora Almeida, e teve aí, agradecer aí, esses votos que foram dados, aqui em São Bento do UNA, e em todo o Pernambuco. E agradecer também, pelo reconhecimento, dos votos da nossa deputada, hoje eleita, deputada estadual, Débora Almeida, e ao deputado federal, Eduardo da Fonte, que trabalhamos, junto com os nossos amigos, junto com o pessoal, Queimada Grande, Sudré, Gama, Jurubeba, e toda a região de São Bento do UNA, pedindo, o voto, e graças a Deus, obtivemos isso, pelo grande trabalho, que estamos, e fizemos, em São Bento do UNA, e pode ter certeza, que iremos fazer, muito mais, porque o trabalho, não para, como alguns vereadores, aqui, como falaram aqui, nós, trabalhamos, os quatro anos, do nosso mandato, os quatro anos, sem esquecer um dia, então, por isso, há esse reconhecimento, da população, há o reconhecimento, dessas pessoas, que veem, a gente trabalhando, em todas as áreas, área da saúde, área da educação, área da agricultura, e vamos estar aí, nesse mandato, trabalhando, até, o dia 31, de dezembro, de 2024, se Deus quiser, vamos estar aí, trabalhando, e vamos para frente, solicitar aqui, obrigado, e agradecer, a todos, toda a população, que fez, presente, nas eleições, e, parabenizar aqui, também, os 30 anos, da escola, Cristo Rei, que está aí, fazendo suas comemorações, nessa semana, 30 anos, de trabalho, e dedicação, a dona da escola, Alita Costa, que fez, crescer, a educação, também, do nosso município, através, da escola particular, Escola Cristo Rei, que é localizada, ali, na rua da Caixa, de baixo, então, parabéns a ela, parabéns, a seus filhos, que, dure, vários anos, e muitos anos, aí, para frente, essa escola, que vem crescendo, e ajudando, a educação, de São Bento do Una, então, colocar aqui, um pedido, colocar aqui, um pedido, dessa população, do Gama, que vem solicitando, diariamente, esse método caminho, e eu, dizendo, que estamos, cobrando, aqui na tribuna, solicitando, por que falta, esse atendimento, o vereador, que, me antecedeu, falou, que lá, não está, mas, já tinha falado, aqui, diariamente, recebendo mensagem, do celular, que não tem um médico, na comunidade, que atendia, quatro dias, por semana, e hoje, não atende mais, esses quatro dias, a falta de médico, está prejudicando, aquela comunidade, por que, vem o pessoal, de armazém, vem o pessoal, de açude novo, e não tem, um atendimento, médico, quando necessário, então, solicito, mais uma vez, aqui, o mais rápido possível, para resolver, esse problema, ali, da comunidade, do Gama, e, para finalizar, aqui, para finalizar, aqui, fora a questão, do médico, do Gama, que tanto, a gente pede, nós queremos, também, agradecer, aí, a, Ana Isabel, pelo seu, belíssimo trabalho, no, a frente, do CISPUM, que foi, mais uma vez, reeleita, e trabalhar, que é uma pessoa, digna, honrada, e trabalhadora, pelos seus ideais, vamos estar, aí, sempre, juntos, para trabalhar, pelo povo, de São Bento, do UNA, e, nas necessidades, de votações, que for, para o povo, e, bom, para, os funcionários, nós, estaremos, aqui, votando, juntamente, com o sindicato, vendo, as necessidades, do povo, que é passado, a ela, e ela, é passado, para a gente, aqui, na Câmara, de vereadores, então, parabéns, Ana Isabel, parabéns, aí, pela sua recondução, à presidência do CISPUM, e, estamos, aqui, a toda disposição, e, que, esse time, da oposição, pode ter certeza, trabalhou, está aí, nas urnas, os votos, que o povo, escolheu, e mostrou, que, esse time, de oposição, sim, vem, trabalhando, para todo mundo, e todos, de São Beto do Una, independente, da região, independente, de ser da cidade, ou da zona rural, e, este vereador, aqui, sim, vem, trabalhando, em todo o município, ajudando, o povo, do Gama, de Queimada Grande, do Sudré, da Jurubeba, do Tamanduá, da cidade, então, esse vereador, aqui, vai estar, sim, trabalhando, e está aí, o resultado, do trabalho, desse vereador, aí, em toda a região, que esse vereador, aqui, trabalha, não em somente, uma localidade, e sim, em várias, muito obrigado, que Deus nos abençoe, e que vamos, para frente, e vamos trabalhar, cada vez mais, para mostrar, que a posição, hoje, é onde, é, o grupo, que mais, trabalha, pelo homem, do campo, e da cidade, muito obrigado, presidente.